Bom dia amor, bom dia, acabei de acordar gente, sério real Fui um banho né, e já vim aqui pro quartinho porque hoje nós vamos pintar esse quartinho Eu tô aqui com o meu papel de parede, lembra que eu comprei? Aquele lindo lá? Então, eu não sei se eu coloco ele nessa parede Ou se eu pinto de branco e encapo as coisinhas, a prateleira que eu vou colocar com isso Eu ainda não sei, até porque esse rolo ó, eu não sei se dá pra parede toda Ou fazer meia parede, sabe, eu ainda não sei o que a gente vai fazer, tá? Eu vou voltar na loja que eu comprei, esse daqui Vou ver se tem mais da mesma estampa, se tiver eu compro outro E tento colocar nessa parede inteira aqui, entendeu? Mas aí, a prateleira, né, as prateleiras que são três que eu vou colocar aqui Eu vou ter que encapar de outra cor gente, senão vai ficar muito só isso daqui né E eu não sei, vou lá ver se eu acho, se eu encontrar, aí eu faço isso Se não, eu vou pintar tudo de branco, que o quartinho já vou pintar de branco Porque aqui não é branco, é uma cor, é um amarelo meio clarinho, sabe? Não sei explicar pra vocês Não é branco, ó, a diferença do papel pra parede, tá vendo? Na parede não é branca Então eu quero deixar o quartinho bem claro, todo branquinho E aí eu tô nessa dúvida, tá? Enfim, vamos pintar, já preparei todas as coisas Na verdade eu não sei o que eu vou pintar Mas vou estar dando apoio moral, né, a gente dá apoio moral E quando eu for encapar as coisas, eu vou encapar com vocês, tá? Tô pensando seriamente, gente, eu acho que eu vou deixar esse papel pra encapar as coisas Senão vai ficar muita informação, não vai? Se eu colocar tudo papel de parede, encapar o negócio, encapar a prateleira Eu acho que eu vou fazer isso Ou mais pra frente eu coloco uma faixinha só aqui na parede, sabe? Porque eu sou exagerada, né? Eu queria colocar um monte de coisa na parede Então, eu não sei se vai combinar, entendeu? A parede com esse papel aí Eu acho que eu vou deixar... Olha, eu tô toda descabelada Não consigo arrumar meu cabelo ainda, amiga Então tá Eu vou começar, então, a encapar as coisas Já vou deixar encapado Porque essa parede aqui, secando Eu já quero que ele pregue as coisas, entendeu? Eu já quero que fura tudo aqui Então eu vou já encapando as coisas E vou mostrando pra vocês como eu vou encapar Se bem que não tem novidade E se eu vou encapar essa prateleira aqui, a maior Que vai ser a mesinha aqui do nosso cantinho E essas daqui que eu já tinha lá no quartinho Lembra? Que eu mostrei pra vocês eu tirando Que tá com papel presente, ó Que eu encapei quando eu mudei lá pra penápolis Então tá tudo feio, eu vou ter que tirar Então vai ser esses dois que eu vou encapar Com esse papel aqui, ó Tá? Vou encapar com esse papel aqui Se houver necessidade de colocar mais prateleiras Eu coloco, mas eu acho que de prateleira vai ser só eles Pode ser que eu bote alguns nichos Nessa parede aqui, ó Nesse cantinho, sabe? Uns dois nichos, pode ser Ai, mas é isso, tá? Vou mostrar pra vocês Eu vou encapar, eu vou encapar esse bem com calma Porque eu quero que fica tudo retinho Tudo bonitinho Então tem que ter calma, né amiga? Eu não ia tirar isso daqui não, ó Mas eu vou ter que tirar Porque eu vou ter que encapar, né? De novo Eu vou ter que tirar tudo Vou pegar lá a parafusadeira Pera aí um momento Cara, é muito legal dar isso daqui, ó Eu tô amando! Aí vem dois Dois Aí não sei o nome disso, gente Vem duas brocas Ó, aí você tira Eu vou colocar essa daqui, ó Ai meu Deus Que é a forma da minha Do parafuso aqui, né? Aí coloca Coloca tua mão Olha, fica bem firme Não solta Ó, esse daqui tá solto, tá vendo? Esse aqui eu já tirei Esse aqui que tá preso Acho que do outro também Ó Vou tentar mostrar pra vocês como é que usa Deixa eu mostrar pra vocês Vem Encaixa aqui, ó Ai, tudo na hora O vizinho lá embaixo deve estar ferrado comigo Já é tarde já Já é meio dia já Mentira, é umas 10 horas Bom, tirei daqui, ó Tá vendo? Vou tirar do outro Cadê o outro? Esse aqui vai ser um pregado Um tá pregado E o outro não Ó, esse aqui não Vou tirar desse aqui Mesma coisa Vocês tem que tomar dessa em casa Ó Tirei com mais cuidado, né? Guardar o parafuso pra não perder Porque perto daí Pois é a luta pra achar o mesmo tamanho E vou tirar aqui, ó É gaveta Se você tem noção Era a tampa de uma gaveta Ó, eu coloquei os parafusos, lembra? Eu não perdi É a tampa de gaveta que eu encapei E fiz o prateleiro Ó Serve muito Ó Vou tirar tudo aqui E já tirei tudo de um Tá vendo, ó Não passei nenhum papel Ai, gente Já só um tempinho, né? E vou agora tirar do outro Pronto, ó Os dois já estão desencapados Agora só ir a mão a obra mesmo Pra encapar com papel Meu Deus do céu Agora só ir a mão a obra mesmo Pra encapar Com papel contact E, gente Vou falar uma coisa pra vocês Dá muito certo, viu? Dá muito certo tudo isso Vocês que tem aí uma porta de De guarda-roupa Tampa de gaveta Sabe? Dá certo, entendeu? É que eu falo pra vocês aqui Eu queria tudo novinho No apartamento Claro que eu queria jeans Quem é que não queria, não é mesmo? Mas eu não vou me endividar Até os topos, né? Pra fazer uma coisa Pra agradar pessoas Entendeu? Então eu não tenho vergonha De vir aqui e falar pra vocês Que sim Eu reutilizo esses materiais Reutilizo o porta de guarda-roupa Tampa de gaveta O que eu puder reutilizar Eu vou reutilizar Sabendo que dá pra você fazer aí Uma coisinha bonitinha Com o que você já tem Entendeu? E eu não tenho vergonha não, gente Eu recebi um indirete Essa semana Falando que se eu não tinha vergonha De ficar trazendo coisas velhas Pro canal Ensinando Não, ensinando Fazer coisas com lixo Não tenho vergonha Não tenho vergonha Até porque São coisas que dão certo Então fica aí uma dica Pras meninas Que tem madeira em casa E não sabe o que fazer E dá pra usar, gente Dá pra usar Não sei o que você não queira Entendeu? Se você tem condições De comprar tudo novinho Minha filha Levante a mão pro céu E agradeça Eu não tenho A minha realidade é essa Entendeu? Eu vou estar mostrando pra vocês O que dá pra eu fazer Com o que eu já tenho E vocês vão ver Que vai dar certo Tá? E não Eu não me importei com a mensagem dela Não me importei Só tô falando aqui Porque eu tô mostrando pra vocês Que eu tô reutilizando aqui A porta Reutilizando aqui Prateleiras que eu já tinha E pra mostrar que dá pra todo mundo fazer Você também que não tem condições De comprar prateleirinhas Eu comprei prateleira Eu mostrei no vídeo Mas assim, grande assim, gente Ó, não tem Tem que mandar fazer Entendeu? Tem que mandar fazer Não adianta Eu mandei fazer o nicho Pro meu quarto Mandei fazer o nicho Pra colocar em cima da arara Eu vou mostrar pra vocês Quando chegar E cara, não é barato Se eu mandar um marceneiro Fazer uma mesinha dessa Ele vai cobrar no mínimo Um desse tamanho aqui É uns 300 reais Uns 300 reais Não tenho, gente Não tenho pra isso, não Entendeu? Eu vou gastar isso com outras coisas Então não, não tenho vergonha Vou estar vindo Trazendo pra vocês Coisa pra gente reutilizar Entendeu? Que dá certo Tá? Então essa é a minha realidade Que eu acho que Conheci de aí Com muitas meninas aqui do canal Que assim como eu São meninas simples Meninas que enfrentam mesmo Dá certo Eu tô fazendo E é isso, gente Tá super certo É super apoio Bom, vou encapar aqui agora Tá? Eu vou tentar filmar Gente, eu já dei um trabalhão Filmar E encapar junto Quando eu encapei o negócio A partilheira da cozinha Deu um trabalho Mas eu vou trazer ele Prontinho pra vocês Vou tentar filmar Pelo menos a pequena, né? E depois a grande Eu já trago pronta Tá bom? Encapar devagar Aos poucos, sabe? Pra poder não enrugar Já coloquei aqui embaixo A partilheira Eu só tô medindo aqui Um tamanho Porque essa daqui Vai ser a parte de cima dele, ó Então eu vou cortar Mais ou menos aqui Nos seis No quatro Não dá pra vocês verem daí, né? Vou cortar aqui E o bom é que esse Como é papel contact Tem a marcação pra cortar, né? Aí fica bem retinho Já aquele papel que eu tenho Da cozinha preto Não tem nenhuma marcação A gente foi uma luta Pra cortar aqui, ó Não Ah, aqui tem um norte Assim Aí eu tô com medo, gente Não, já comecei a colar Já colei essa parte Ficou belizinho Agora eu vou tirando assim, ó Agora eu vou virar aqui Essa parte, ó Como essa parte vai ficar pra baixo É mais de boa, né? Cortar Colei aqui uma pontinha, ó Tá vendo? Vou virar Virar aqui Um pouco já tem a cola Já vai colando Olha que lindo, gente Que fica Olha que bonito Esse papel Vou terminar de fazer, tá? E vou mostrar pra vocês Já pronto Gente, já empapei essa E olha que linda que ficou Ficou bem certinho, ó Bem lisinho Olha perto da outra Muito bonito Ficou Atrás Ficou com acabamento Mais ou menos, ó Tá vendo? Não ficou tão perfeito Mas como ele vai ficar Pra baixo, né? Não vai aparecer Ele vai ficar assim, ó Não vai aparecer aí embaixo Vou colocar algumas fitas Que vai terminar de prender aqui, ó Que tá solto, tá vendo? Mas essa parte aqui É a parte de cima Então vai ficar bom Não vai ficar aparecendo Essas partes Ficou um pouquinho Fora Eu adorei Então vou terminar de encapar as outras E depois eu volto mostrando elas todas prontas Eu vou arrumar isso daqui Com papel por cima Ó, eu cortei um pedacinho Razoavelmente do mesmo tamanho Desse acabamento feio aqui E vou colocar por cima Vamos ver se vai dar certo Aqui, ó Coloquei Ficou melhor, né? Ficou melhor que se eu colocasse durex Ó, eu coloquei aqui também Mas essa parte aqui não vai nem aparecer Gente, tá vendo que rugou aqui, ó? Essa parte vai ficar pra baixo Entendeu? Já a parte que vai aparecer Tá bem certinho, ó Tá bem bonitinho Com acabamento bem bonito Fiz bem caprichado Agora sim Eu vou pros outros Amores, ó Já encapei as duas tampas de gaveta Olha como que ficou lindo Ficou muito bonitinho Gente, eu queria mesmo Atrás Não tem jeito de nos acabamento, ó Ficou ótimo também, né? Colocando um pedacinho Da própria Do próprio contact, né? Ficou melhorzinho Embora vai ficar por baixo Mas a gente tem mania, né? A gente tem toque Então as coisas tem que estar organizadas E agora eu vou pra esse, gente Esse vai me dar trabalho Esse daqui vai ser a luta Tô até vendo Gente, uma pausa Só pra mostrar que eu tô feliz Que tá dando certo, amiga Ai, mas eu vou tampar Só essa parte de cima Eu não vou tampar embaixo, não Senão eu vou ter que pegar mais papel Eu vou desperdiçar muito papel Então eu só vou dobrar Esse daqui pra baixo, ó E tá ótimo Ai, gente, tô tão feliz Que tá dando certo Muito difícil fazer isso, cara Fazer sozinha, né? Essa aqui é a parte de... Tô até cansada Essa é a parte que vai ficar pra baixo Tá vendo? Então se eu for colocar outro papel por cima Vai ocupar muito papel Vai gastar muito papel E não tem necessidade, né, gente? Porque essa parte da tábua Vai ficar pra baixo Ninguém nem vai ver nada Vai estar mais baixo também E é isso Eu vou virar ela pra vocês Vê como é que ficou lindo na frente Olha, ficou bem certinho Bem lisinho Ai, gente, tô tão feliz Que eu consegui fazer isso Gente, a gente vai perguntar Que tinha muito difícil Pra encher de bolinha É fácil, ó Não teve uma bolinha Ficou linda a prateleira Eu adorei Eu amei Achei a coisa mais linda E agora é só colocar na parede Vocês estão entendendo? Se eu colocasse O papel na parede Mais encapar Vai ficar muito em formação, gente Então Eu vou pintar essa parede Toda de branco Ai eu vou colocando As decorações em rosa e gold Entendeu? Porque senão Vai virar um carnaval Essa parede aqui Agora aqui as três junto, ó Tudo prontinho Agora é só pintar aqui o quartinho E já ir instalando Tô muito ansiosa, cara Que por mim já tinha começado A pintar isso daqui Acho que eu vou começar A pintar sozinha, hein? Pela fé Tô reparando Que é a mesma Desse meu espelho aqui, não é? Só muda a cor, né? Não é o mesmo desenho Só que esse daqui é azul com dourado E lá é o quê? Branco com rose gold Gente, eu tenho uma sina nessa estampa Gente, vamos começar a pintar Esvaziei tudo aqui, ó Tá vendo? Essa cor ali, ó Então, curti muito Aqui, na casa até que eu gostei Mas aqui não gostei, não Na casa da decoração, né? E agora vamos começar a pintar Muito ansiosa Encapando tudo Encapei também essa prateleirinha Que eu vou colocar aqui na cozinha também, ó Entendeu? Ficou bem certinho Esse papel aqui Ele é mais grosso Ele é de envelopar geladeira, na verdade Então é bem mais difícil de encapar Do que aquele mais fininho Mas deu certo Tchau 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 Tchau